Olha isso galera, olha que espetáculo gente, acerola, reduzindo em vaso, olha isso gente. Fala meus apaixonados por hora, tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Juan, seja muito bem vindo a esse canal lindo e maravilhoso que não para de crescer. Como vocês viram aí no começo do vídeo, dei uma prévia pra vocês mostrando aí a cerola produzindo em vaso, gente. Então, ó, já deixa aquele like maravilhoso, curte porque senão você esquece de curtir depois. Então já curte de uma vez, deixa seu comentário aí, porque é muito importante, tá? Ajuda demais, eu respondo todo mundo, compartilha com seus amigos e familiares, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo, gente. Bom, gente, eu tô aqui na casa da minha mãe, ó, olha só. E essa cerola tá plantada aqui num vaso. Ó, vou colher uma aqui. Pra vocês verem. E é possível você cultivar o seu próprio alimento em vaso, gente. Olha só, a cerola, olha só. A cerola, gente, é riquíssima em vitamina C. Então, ó, você tem que ter essa planta aí na sua casa. Tem uma coisa de errado aqui que não pode acontecer, gente, que é isso que é. Tá vendo que tem muito mato nesse vaso? Eu vou fazer uma limpeza, tá? Vou fazer uma adubação e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Então, fica ligado. Se vocês querem que eu faça mais vídeos assim relacionados à adubação, à foda, deixa nos comentários aí, porque eu vou fazer no próximo vídeo e vou trazer pra vocês, tá? Galera, o vídeo foi esse. Rapidinho, só pra poder mostrar pra vocês aí que tá produzindo aqui a cerola em vaso, tá? Eu prometo pra vocês que eu vou aumentar a frequência de vídeo, tá? Eu tô aqui na casa da minha mãe agora, então por isso que eu tô postando menos, tá? Eu vou ter que fazer uma nova horta, tá? Vou ter que colocar novas frutíferas. Então, eu preciso do apoio de vocês pra gente tá recomeçando aqui, né? A postar vídeos novos, mas eu preciso que vocês curtem, compartilhem. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação, tá? E deixa sua mensagem aqui que é muito importante, tá bom, gente? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!